Bom dia Brasil, bom dia mundo e chegou o grande dia, o dia de subir a pedra do caranguejo já tem uns três vídeos aí que eu prometi subir aquela pedra pra você que está chegando agora não se esqueça de se inscrever no canal dá aquele joinha e ative o sininho aqui ó pra receber notificações pra mais vídeos e vamos lá criar mais uma memória pra esse canal partiu! Gente ó, eu não tinha subido na pedra ainda porque eu falei eu tenho que arrumar uns loucos pra ir comigo e agora eu achei aqui ó, Júnior e Marlene Júnior de Medeiros Neto e Marlene de São Paulo vamos subir a pedra, vamos ver até onde a gente consegue ir bom, eu vou até o final, não quero nem saber eu não quero ir né, vou tentar ir a gente vai, a gente vai então vamos lá, partiu! partiu! está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, estou a ver Olha só como é que está a imagem da pedra A pedra dos caranguejos O sol já está nascendo lá por trás Ainda está bastante neblina Mas olha como é que ficou linda a imagem Até chegar lá em cima a neblina já se dissipou toda E vamos nós Essa pedra do caranguejo Eu subi ela uma vez como eu falei no vídeo Subi outra vez com meus primos e minha irmã Sempre que tem que ter uns aventureiros A primeira vez que eu subi sozinho não foi legal não Rolei um pedaço dela e quase morri Aí agora foi legal porque se eu morrer eu não morro sozinho E aí gente O ruim dela É que ela não tem trilha Não tem lugar para passar A única coisa chata é essa Aí você tem que ir desbravando Porque a galera não sobe nela Então não tem lugar para passar Tem muito mato E é super difícil o acesso Porque não tem Ela é toda íngreme assim Toda em pézinha E só de chegar lá na pedra Já é um trabalhão Vou virar a cama e mostrar para vocês aí Um pouco do percurso Olha o caminho que a gente tem que passar É engraçado que eu estou filmando assim No celular assim de longe Parece ser tudo pertinho né Alguém viu a hora que a gente saiu de lá? Sete horas Sete horas? Então pronto Vamos ver se é em sete horas Quanto tempo a gente leva para Para chegar O vermelho está quadrado Tá Olha essas pedras aqui Com certeza essas pedras Os fragmentos que Foi desprendendo Das pedras Tudo fragmentos que foram desprendendo Da pedra grande Ao longo dos anos Imagina essas pedras rolando A galera que mora aqui então A galera que mora aí Desce aí os cagaços Os barulhos dessas pedras rolando Imagina É tudo o cara que rolou Você vê que um pedaço que vai Rolando com o tempo Cai um raio Cai um raio E aí vai se desgraçando com o vento também Dá uma premida na terra Até a gente não sente Não sente Sim A cama do seu celular Tá top né Essa neblina Nossa A Marlene que é de Medeiros Neto Mas vive em São Paulo Há muitos anos Tá ali ó Encantada com os cactos Com o mandacarô Se você é Lá em cima da pedra Então você vai ficar doida Lá então tem cada cacto lindo E as suculentas São lindas Bora Ele já tá lá em cima Gostei de junho Ele já vai carregando a gente Pra se ver a gente ficar pra trás Eu saí daqui Eu saí daqui De Medeiros Neto Eu tinha 18 anos Sério? Sério Ah então foi nesses dias Que vão Vamos rasgando o mato Marlene Primeira parada aqui Primeira chegada gente Olha o tempo que a gente andou Ó Andamos até rápido hein gente Foi a primeira vez que a gente andou rápido assim Subindo a pedra É né Júnior atleta Olha lá ó Tem mais pedacinho pra subir Pra chegar no pé da pedra Rapaz É mato viu E vamos Bora Marlene Tem que ter fôlego Tem que ter um preparozinho físico mínimo Aliás não precisa ter preparo físico É só você tendo consciência Que você vai até onde você aguentar Exatamente Só que aí tem que ir dosando Pra saber o seguinte Não é esperar chegar No último No final Porque Vamos subir nessa pedra aqui também Juninho? Bora Porque senão A pessoa pensa assim Eu vou até onde eu aguentar Não, não pode Você tem que estar prestando atenção Porque Tem que sobrar energia Pra voltar Se você vai até onde você aguenta E como é que você volta? Uh Olha a vista que linda gente Top demais E aí Juninho Até aqui tá valendo a pena? Demais E Marlene? Já quero nobis Muito bom Lindo Ó Bem perto do pé da pedra Quase chegando Mas é aquele quase Ainda que requer um pouco mais de esforço ainda E aí Mas olha o tanto que já subiu Ó A casa é aquela lá Lá longe Já dá o que aqui? Uns 4 quilômetros? Dá não, né? Cheia de De barba de bode Barba de bode E aí você vê que é uma árvore gigante É uma árvore daqui É nativa E daquelas mais velhas, né? Você vê que as árvores Ao redor estão mais baixinhas E ela continuou crescendo É porque o pessoal vai arrancando, né? A gente chega no lugar agora maravilhoso Bromélias Cactos Segura, Marlene Segura, Juninho O mais gostoso é essas paisagens Aqui, ó A orquídea que eu falei Aqui já tem da orquídea, ó Ó, gente Isso aqui é uma orquídea de pedra, ó Ó, que linda Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Dá outra vez Ó, que linda Deixa eu mostrar pra vocês aqui Provar Que é orquídea mesmo É orquídea Aqui, ó, os bulbos aqui Que é bem característica das orquídeas raízes, ó O povo compra lá em São Paulo e vende cariça Pois é Aqui nós temos de graça, Marlene A gente pode apreciar aqui de graça Não pode não, Marlene Não pode não É proibido O Ibama proíbe tirar qualquer planta do seu habitat natural Então eu sinto muito, mas você não vai levar Tá parecendo Tá parecendo O que? Esse enramado aqui Cuidado aí, Marlene Tomei um susto de um pássaro ali Olha lá aquelas bromelhas, flores lindas da bromelha lá embaixo, ó Olha ali outra espécie de orquídea, mas só que ela já tá sem flor já, ó Aquela ali, ó Tá vendo, Júnior? Parece na palmeirinha Sim É, orquídea também É porque orquídea dá muito assim em pedras e árvores E ó a bromelha que linda, essa flor que linda aqui Essa já tá secando já Acabou É quase uma música de axé, né? Põe a bunda no chão, já era Põe a bunda no chão, já era Ó gente Estamos chegando no pé da pedra Agora vai começar a subida Quer dizer, agora não, daqui a pouco Literalmente chegamos no pé da pedra Muito cansativo Mostra lá, Júnior, lá Aliás, o pé da pedra é lá, ó A gente subiu lá E aí agora A gente vai subir Na unha Bom Se tem outro caminho a gente não sabe Mas o caminho que eu conheço é esse Aqui tem que subir, ó Na ponta do pé E na mão Qualquer coisa deita no céu Tem mais um capuzinho aqui, Marlene, também Essa gretinha aqui, Marlene Uhum Dá pra não confiar nos matos Será que eu consigo? Gente, olha só A neblina ainda está aqui, ó Tampando o morro aqui Vizinho da pedra Está tampando o olho da pedra ainda Ó Rapaz, estou me sentindo isso aqui Lá na Serra da Canastra Apesar que eu nunca fui Mas já vi vídeo dos caras subindo Que eu sou doido para subir Ó Juninho está aqui Conseguimos subir E Marlene está lá embaixo ainda Decidindo se sobe ou não sobe Porque aqui é muito íngreme É muito em pé aqui Está vendo, ó É um paredão Tem que subir na unha E aí Marlene está decidindo se sobe ou não sobe E aí, Mar, vai ou não vai? Marlene, acho que vai ficar por aqui Veio só a primeira parte da caminhada É porque ela pagou só metade do turismo Pagou só metade Aí não teve acesso ali Tem muito chão Não dá pra ver Essa pedra é muito grande Mas não dá pra ver ainda Parece ser aqui, né, gente? Isso aqui é só o iniciozinho Na verdade, nós não estamos nem tendo uma pedra Nós estamos agora Num pedaço da pedra Que está encostada nela Que a pedra é grande mesmo Vixe, é chão Já está lá em cima já A paisagem aqui, gente, é linda Mas infelizmente está Tomada pela neblina Não dá pra ver tudo Na volta, quer dizer Não sei se na volta vai ter bateria ainda Pra eu mostrar pra vocês Mas assim que o sol abrir Que a neblina passar Eu filmo a paisagem pra vocês A gente está subindo igual gata Olha, gente Olha só a toceira de orquíde Que tem aqui Isso aqui tudo é orquídeo Pra galera que é amante de orquídeo E aqui não dá pra ver que tem mais Eu vou mostrar por aqui Olha, gente Tudo orquídeo Está sem flor agora Com certeza Não está no período das flores Os orquídeos misturados com cactos Top Vou filmando aqui Subindo Eu estou subindo em pé Juninho está falando assim Nossa, você está doido Mas é que das outras duas vezes Que eu subi aqui Eu subi em pé, Juninho E é bom pra trabalhar Panturrilha, Juninho É ótimo Olha o calango ali Eu adoro Na próxima eu vou trazer uma corda, Marlene Melhorou mais Melhorou Esse pedaço que eu vou filmar pra vocês Que esse pedaço foi a primeira vez Que eu subi aqui sozinho Eu tomei uma queda aqui Eu saí rolando Daqui, ó Vou mostrar aqui onde meu pé está Onde meu pé está Na verdade foi daqui, ó Tem uma terrinha solta Eu escorreguei Bati os pés ali E já ir rolando Fui parar naquela árvore lá Aquele tronco que me salvou Eu rolei isso aqui Se não fosse essas árvores Eu tinha ido pro Beleléu A paisagem daqui já é linda, gente Mas infelizmente está com neblina Eu acho Sabe o que acontece isso? Essa neblina toda? É só pra eu poder ter vontade De subir aqui de novo Pra gravar com vocês Num dia ensolarado Agora a gente passa aqui Pelo trecho de mato Ainda bem que o mato está seco Da última vez que eu vi Esse mato estava alto, Júnior Estava alto pra caramba Agora está sequinho E aqui é o lugar Que não tem caminho das vacas Porque as vacas não vêm aqui O legal é que agora As pedras vão fazendo Tipo uma escada Já estamos naquele paredão Mais um peixe de mato E a neblina está passando A gente está ali subindo a unha Chegamos aqui em uma parte Que tem muita bromélia Olha a coisa mais linda Muitas bromélias Não sei se vocês Dá pra ver lá Lá ainda é o pico Tem um paredão gigante ainda Pra subir Infelizmente, galera A paisagem que é linda Não está dando pra mostrar agora Lá de baixo O gostoso é olhar a pedra Mas da pedra O gostoso é olhar a paisagem Gente, paramos aqui Pra descansar Estamos achando a metade Eu acredito que é na metade Não dá pra ver Por causa da neblina E aí Tomamos uma água E aí foi comer alguma coisa Aí eu lembrei que aqui Tem umas minhoquinhas Por aqui na pedra Lesminhas, está vendo? Ó Vou pegar uma Que são bem lentas Bem Ó É tipo umas lesminhas Que tem aqui na pedra Ó Gostoso E aí eu vou comer Ó É muito nutritivo É bom Proteína 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 pura né Jodinho O menino comeu metade da minhoca Chegamos numa parte agora Que dá pra ver um pouco da paisagem Que o sol está começando a aparecer Porque a neblina está passando Vou mostrar pra vocês A paisagem começou a aparecer Olha só que coisa mais linda Quer dizer Não dá pra ver muito ainda Ainda A neblina está tampando muito ainda Mas vamos que vamos Jund já está lá em cima Subindo Uai Jund Você falou que já tinha chegado no limite Já está em cima Uh Aqui tem que ir fazendo igual cabrita agora Oi Galera Pessoalmente falando Eu estou adorando subir aqui com neblina Porque é a primeira vez que eu subo assim com neblina Das outras duas vezes que eu subi Não tinha esse monte de neblina Porém pro vídeo Não está tão legal a subida Porque está muito branco Não dá pra ver quase nada Mas na volta Eu vou mostrar pra vocês Esse lado aqui agora é muito íngreme E Júnior Diz que ficou com medo agora E eu falei com ele quando eu vim sozinho Gente olha a paisagem Daí olha Que show Ó Oi Beleza Olha a paisagem que linda Mas ainda dá pra ver pouco ainda Por conta da neblina A neblina está dissipando agora Chegamos agora num ponto aqui Que eu acredito que é mais da metade do caminho Ó A paisagem bonita está começando a aparecer agora Que a névoa está passando Mas assim a névoa passou E mostrou a altura que nós estávamos Porque até então Júnior não tinha visto né Júnior E Júnior falou que pra ele deu Não vai mais não Eu estou aqui tentando convencer Júnior aí Porque a vista lá de cima é maravilhosa Quando você chega lá em cima É top E aí eu estou tentando convencer ele aí Mas ele falou que pra ele já deu Que é daqui pra baixo agora Ele está ali já nervosão Mas é isso A gente faz até onde dá Eu quando eu subi aqui também Pra primeira vez Eu subi morrendo Sozinho também Aí na segunda vez Aí foi mais legal Foi um grupo né Aí Mas sozinho é É barril Saber conhecer seus limites É Isso aí O seu deu né Júnior O meu deu Mas gente ó Tá vendo ali ó Aquele paredão ali ó É um pedaço do topo Né E aí ó A paisagem começou a aparecer ó Lá em cima eu mostro mais pra vocês Mas vou mostrar um pedacinho aqui ó Ó que top E aí Eu vou subir o resto do trecho sozinho Vou filmando pra você Juninho vai ficar aqui Porque pra ele deu Ele falou Porque é por causa da altura Continuando aqui o pedaço que falta Vamos subindo Ó Ó Ó que lindo A paisagem Vamos que vamos Juninho ficou lá embaixo E aí Correu o bichinho aqui Ó E aqui ó Quem realmente tem medo ó O espaço aqui é curto ó Pra subir Mas ó gente É muito linda A paisagem Ó E dá muita aflição mesmo Pra quem não tá acostumado Dá muita aflição E o mais Interessante Que o caminhozinho Que tinha aqui Antes ó Tá fechado Vou ter que passar pelo mato agora Passar por aqui ó Pelo mato Porque Tá fechado aqui O mato fechou O caminhozinho Que tinha que Passar literalmente Pelo mato Ó gente Eu acho que Juninho realmente Juninho não ia conseguir Subir aqui Porque agora Ó A gente passa Bem Beirando O precipício Ó a paisagem gente Coisa mais linda Olha Estou aqui quase na altura Das nuvens Olha que lindo E lá embaixo Ó É muito alto Gente É muito alto mesmo Até entendo O medo do Juninho Ele ficou pra trás Ficou na metade do caminho Porque realmente É muito alto E aí Eu também tenho um pouco De medo Mas Aos poucos Eu tô perdendo Esse medo Ó Muito alto Mas é maravilhoso Passar por aqui Ó Pelo meio do mato Chegar lá em cima Mas eu prefiro Passar por aqui Pela parte limpa Mesmo que é na Ó Que é na beira do precipício Mas eu prefiro Porque é mais limpo Eu tô vendo Onde eu tô pisando Ó Como eu falei Ó Tem muita bromélia Gente ó Aqui mais orquídeas Ó Essas aqui são orquídeas Uma torcerinha de orquídeas E bromélias Tem muita bromélias Ó E olha essa paisagem Brasil Se eu passar por aqui Eu acho que eu chego Já no tuco Mas eu não quero passar Por meio das bromélias Vou passar Mais uma vez Por essa parte limpa Aqui ó Porque eu sou Louco Da cabeça Vamos que vamos Vou passar aqui agora Por meio das bromélias Porque se eu for andando aqui Eu vou acabar dando a volta Na pedra Ó Tô passando pelo meio Das bromélias Que faz tipo Um labirinto aqui ó Pra chegar lá No topo Aliás Eu já tô no topo Da pedra Mas chegar no meio Do topo mesmo No meiozinho Da pedra Ah gente A paisagem é muito linda Chegando ali Eu vou virar pra vocês A câmera Pra vocês verem Ó o outro lado Da pedra Que lindo Ainda tem neblina Viu gente Tá meio embaçada ainda Porque tem neblina ainda Passa aqui mais uma Primeira As bromélias Essas bromélias Essas bromélias são gigantes Gente Olha as flores delas Que lindas Ó Ó que lindo Vou ter que tirar uma foto Disso aqui Que lindo E aqui A gente vai Agora Literalmente Chegando No topo da pedra Gente Ó Que lindo Olha só Tá vendo esse pau aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Isso aqui era uma cruz Antigamente Que tinha Com o pessoal Da igreja católica Vinha aqui fazer Orações Ó E tem um resto aqui Que é da parte transversal Da cruz Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Ficava ali ó E aí só que já tá podre Já eu mostrar pra vocês Pertinho Já tá bem Podre ó Aqui tá um pedaço dela Da cruz Aqui tem outros pedaços Aqui esfarelou já Com o tempo Tá vendo Já esfarelou Só ficou mesmo O maço principal Da cruz Tem ali até a cavinha Ali ó Onde colocava A outra parte da cruz Olha que lindo Ó Olha como é que ela já tá Ela já tá cheia de musgo Ó A natureza vai tomando conta Tudo que o homem faz E deixa na natureza A natureza vai tomando Pra ela de volta Que pertence a ela E vai colocando A sua beleza De novo Aí E olha esse céu Estava tomado De neblina agora Ó Olha que lindo Gente Uma estruturazinha De pedra Onde com certeza A galera faz fogueira Ou fazia Muitos anos atrás Quando eu vim aqui Isso quer dizer Que alguém já passou A noite aqui Se tem fogueira aqui Alguém já deve passar Da noite aqui Então Já me sinto aqui Vontade de Conseguir pessoas Corajosas Pra vir aqui comigo Pra gente passar a noite Aqui nesse lugar Ó É super limpinho aqui Ó Ó Super limpinho Tá vendo Super tranquilo aqui Ó Eu estou agora No topo da pedra No meio mesmo E aí eu vou fazer Pra vocês agora Uma imagem panorâmica Aqui De toda a visão Que a gente tem Estando no meio Da pedra Vou rodar a câmera Todinha aqui ó Pra vocês verem A visão Daqui de cima Ó Eu estou no meio As bromélias Estão bastante altas Então não dá pra ver Muita coisa Aí você tem que chegar Mais lá pra baixo Pra vocês verem Lá a outra parte Lá da visão Da paisagem Dos outros lados Aí Aí se você quer ver A paisagem Mais do lado De lá Aí você tem que Chegar mais Pra cá Aí tem que andar Porque eu estava No meio Aí você vê A paisagem Mais pra lá Tá vendo Aí De cada lado Da pedra Que você quiser Ver melhor A paisagem Você anda Até lá Mais na ponta Pra vocês verem A paisagem Ó Por mais que a maioria Da paisagem Seja pastos Mesmo assim Ainda é lindo Né Porque O mato verde Deixa muito bonito E ainda tem Algumas manchas De mata Como ali embaixo Ó Olha que legal Ali ó Formou quase uma Imagem Do coração E ali É justamente Aquele pedacinho Aqui ó Daquela mata ali Já fica ali Na Onde é fazendo O meu tio Aqui não dá pra mostrar A casa Aqui tá As bromélias Estão muito altas Aí não dá pra mostrar A casa Vou ver de outro pedaço De outro lado ali Ver se dá pra mostrar Olha só A paisagem Olha o beija-flor ali Que lindo Na flor da bromélia Partiu Não deu pra filmar O outro lado ali Essa aqui Pelas bromélias Aqui tem um labirinto De bromélias Bromélias são grandes Pra caramba Quero ver se consigo mostrar A casa Olha lá Dá pra ver a casa Daqui gente Tá vendo lá Bem pequenininha Lá embaixo A casa Daqui dá pra ver Os gansos Olha lá Bem pequenininha Gente Que delícia É muito gostoso Viu A parte chata De hoje É que a Marlene Não conseguiu subir E o Júnior Também Subiu só O Júnior Na verdade Subiu mais da metade Só que também Chegou no limite dele E eu vim até o final Sozinho Eu queria que ele Estivesse experimentando Essa emoção Que eu estou sentindo aqui No alto No alto Muito bom Muito gostoso É uma felicidade Gente É muito bom Viu Aqui tem um pézinho de dendê Vou mostrar pra vocês O pézinho de dendê ali Que os pássaros Que os pássaros com certeza Trazem Das outras vezes Que eu vi Eu não andei Isso aqui tudo Que eu estou andando agora Estou aproveitando mais Aqui Explorando mais Aqui o topo E é engraçado Que a gente pensa Que o topo É bem pequenininho Porque lá De baixo Parece que ele é bem Redondinho E é pequeno Mas na verdade Ele é bem grande Dá pra explorar Bastante Aqui Tem bastante lugar Dá pra andar No meio das bromélias gigantes Aqui Tem muito lugar massa Dá pra ir Mas não vou explorar tudo Vou deixar um pedaço Pra outra vez Que eu vier aqui Olha que lindo Gente É muito linda a paisagem Júnior e Marlene Vocês vão ver esse vídeo E eu deixo aqui Meu carinho Meu amor por vocês Por ter vindo Até certa parte Comigo Mas eu preciso Falar pra vocês Que vocês vão assistir Esse vídeo Vai ver as paisagens Que eu estou filmando Mas não se sintam Convencidos Com essas imagens Porque A olho nu É muito mais gostoso Não tem limitações Pra onde vocês olham Aqui de cima É natureza É beleza Então Eu quero ainda Um dia Filmar aqui Ou que vocês venham Mesmo que não seja filmado Mas vocês precisam Vim aqui em cima Tá Isso é um desafio Que eu estou deixando Pra vocês dois Aqui Mais uma memória Pra esse canal Espero que vocês Tenham gostado Eu amei muito Vou ficando por aqui Com essa vista maravilhosa E até o próximo vídeo Tchau 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 O que é isso?